Continua o início 100% vitorioso para o Sporting no Campeonato Nacional. Num jogo de sentido único, as judeuas entraram a todo o gás e marcaram logo aos 11 minutos, por Xandra Davidson. A avançada aproveitou a confusão na área após um canto e cabeceou a contar. Dez minutos depois, chegou o segundo, Joana Dantas a concluir uma excelente jogada coletiva, que começou na guarda-redes Carolina Joy. Logo de seguida, foi Diana Silva a marcar o primeiro de três golos. Grande abertura de Joana Dantas e finalização de excelência da número 19. Há uns 35 minutos, foi o Brenda Pérez a escrever o nome na lista de marcadoras e apenas um minuto depois, Diana Silva avisava após grande lance de Xandra Davidson. Antes das equipas recolherem ao balneário, ainda houve tempo para o sexto golo. Mais uma excelente arrancada de Xandra Davidson pela esquerda e Brenda Pérez a concluir com sucesso. Apesar da larga vantagem, as leuas entraram de novo a todo o gás na segunda parte e Rita Fontemanha, após excelente lance individual, marcou o sétimo no Parque do Serrado. As contas da tarde fecharam com o at-trick de Diana Silva, aos 60 minutos. A avançada aproveitou um deslize da guarda-redes Iris Silva e empurrou a bola para o fundo da baliza. Até ao final, destaque para a estreia absoluta de Carolina Rodrigues no Campeonato Nacional. 8-0 foi o resultado na quarta jornada da competição. Na próxima ronda, há nova deslocação, desta vez ao terreno do Torriense.